A preocupação é que o vice-chefe bancário da Fratelinha, Francisco Miranda Branco, o jornalista da Síria e do Parlamento Nacional, já foi em plenária segunda. O deputado da oposição considera que o presidente do Bloco da Coligação do ANP seja o diálogo nacional, também a marca a presença e o diálogo. Mas que no início, Francisco Branco esclarece que o Fratelinha está pronto a ter a eleição antecipada, mas precisa ter a eleição, de diálogo, de foto e decisão e de diálogo no justo do povo na nação. O discurso de dia proclama para o diálogo, uma solução para conflitos, para lhe anexá-la e para o diálogo. Mas o diálogo é que a filha é que o diálogo. Eu não entendo a nós, mas não tenho a geração de atitudes. O que a gente faz no Timor-Leste é valorizar o mundo. Agora, a filha é que a gente está no diálogo. Saíram, a gente está na carga de nós e a gente está no rádio. A gente está pronto a ter a eleição antecipada. A gente está na vida, a gente está na vida, a gente está na carta, a gente está na média. Então, aquilo é o mundo, tem que ter diálogo. Diálogo é uma boa solução para problemas. Relacionando o assunto, o jornalista tenta dar a confirmação do deputado Cira, a bancada do CNRT, mas bem que ela consegue, e o chefe da bancada do CNRT já está ocupado. Enquanto é a segunda, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, assor o maluco líder histórico Cira, Anessa Zeramos Horta, Taur Matangruac, Maria Alcatiri, inclui Lerian Antimor, onde ralo o diálogo, atubo a solução do impasse político, o Railara, mas bem o único líder resistência, que relaciona na Guzmão, mas clamar com a presença. Fátima Pereira, Helio Gaio, Giamen. Fátima Pereira, Helio Gaio, Giamen.